Fala pessoal, nesse vídeo vamos analisar aqui os laudos que saíram sobre as creatinas, né? A primeira parte dos laudos da AB Nutri, eles analisaram bastante produto, bastante marca de creatina. E vamos aqui direto ao ponto. Esse laudo inicial foi agora 22 de novembro. Tem um laudo novo que saiu, vou estar gravando um vídeo sobre ele também. Mas vamos lá. Isso aqui, quem quiser conferir, pessoal, está no site da AB Nutri, tá? É só entrar, eu vou deixar o link na descrição. Se nenhuma marca entrar com liminar e derrubar, igual fizeram já com outros laudos, está online aí para todo mundo ver. Então aqui estão as marcas que foram aprovadas tanto em percentual de creatina, como em rotulagem também. Lembrando que a Anvisa permite uma variação de mais ou menos 20%, além da variação que pode acontecer pelo laboratório, que pode chegar a 5%. Mas o que interessa mesmo é que a Anvisa em si aceita até 20% mais ou menos. Então aqui as creatinas Turbo da Black School foram aprovadas. Vamos abrir aqui o laudo para dar uma olhadinha. variação aqui de 12,8% para menos. Essa aqui é uma creatina misturada com carboidrato, mas vem no rótulo tudo certinho. Quem compra, compra sabendo. Vamos voltar aqui. Aí teve ela também no sabor de limão. variação de 11,8%. É porque essa versão aqui tem sem sabor e com sabor. Eles analisaram várias opções. Também laranja. Vamos abrir aqui para conferir. Variação de 15,8%. Está vendo? Dá uma variação por causa do sabor. A de uva. 10%. Deu uma variação menor. E aqui a da Vitafor. Uma marca bem famosa no mercado. Foi aprovada tanto em percentual como em rotulagem. E essa aqui é a versão tradicional. Não é a creatpure da Vitafor. Variação de 13,8%. Dentro do permitido pela Anvisa. Então vamos olhar agora as opções que foram aprovadas em teor de creatina. E que foram reprovadas em rotulagem. Alguma informação no rótulo. Algo ali que não estava ok. Mas em percentual de creatina. Que é o que interessa aí para praticamente todo mundo. Foram aprovados. Vamos lá. Iniciar aqui pela AST Sports. Uma marca bem famosa aí. Que fabrica VP2 também. A creatina deles foi aprovada com 10,7% de variação. Essa marca é bem popular. Quem quiser verificar a parte de rotulagem. Eu vou deixar o link aí da Benutri. E é só entrar. Eu vou mostrar mais aqui o que interessa para a galera mesmo. Que é o percentual de creatina. É o que a maioria das pessoas querem ver. Se passou ou não. E qual variação que teve. Vamos lá para o próximo. Creatina Darkness da Integral. A linha Darkness da Integral Médica. Está dando algum erro aqui no site. Que a da Darkness está abrindo a da AST. Vamos para a da Evolution aqui. Evolution. Que abriu certo. Variação de 13,4% dentro do limite de 20. Claro pessoal. Quanto menor a variação melhor. Porque o limite da Anvisa é 20. Que ficou abaixo de 20. Está lindo e maravilhoso. Quanto menos diferença melhor. Evolution Nutrition. Essa aqui é uma versão 100% pura também. Agora vamos lá. Integral Médica. Creatina Hardcore. Creatina Hardcore. 100% pura. A famosa vermelhinha. Aprovada com apenas 3,1% de variação. Muito bom aí. Vamos para o próximo. Max Titanium. As grandes concorrentes aqui. Uma da outra. A Max também passou bem. Variação de menos 4,5%. A famosa Max Titanium aí. 100% pura. Agora Muc. Creatina Muc. Aprovada com menos 17,87%. Ficou pertinho aí do limite. Mas foi aprovada. A da vaquinha, né? Essa aí é famosa também. Vamos lá. Creatina Niu Millen ATP. Essa é uma creatina misturada. Essa eu conheço ela. Aprovada com menos 11%. Tá? Ela é uma creatina misturada. Então vocês podem ver aqui, ó. Dose de 6,3 de creatina. E deu variação de 11% menos. Aprovada. Gosto muito dessa marca Niu Millen. Bacana. Vamos para o próximo. Nitrafuse. Essa Nitrafuse aqui é da linha da Under Labs. Aprovada com menos 10,9% de variação. Também uma creatina pura, ó. 3 gramas, 3 mil miligramas. Vamos para a próxima. Nutrata Creatine Up. Essa aqui aprovada com variação de 4,3. Ótimo. Nutrata também é uma marca tradicional muito boa. Agora essa creatina 100%. Uma outra versão aqui da Nutrata também. Também é aprovada com uma variação um pouco maior, ó. Menos 13,5%. Também aqui. 3 por 3 é uma creatina pura. O rótulo dela aí. Ah, essa é a Criapura. A versão Criapura. Vamos lá. Shark Pro. Creatina Shark Pro também aprovada. Variação de 10,33%. Essa aqui é uma creatina com 10 gramas. Em 10 gramas tem 3 de creatina. Então ela é bem misturada mesmo. Mas bateu. O que diz ter. Bateu aí no laudo. Vamos lá. Smart Fit Subs. Aprovada com 8,4% de... Menos 8,4% de variação. Também uma versão pura, ó. 3 por 3. Vamos pro próximo. Under Labs. Famosa Under Labs aí também. Marca que tá popular no Brasil. Aprovada com menos 5,4% aí. Muito bom. Isso aqui é uma versão 100% pura também, ó. 3 por 3. Under Labs. Universal. A famosíssima Universal. Eu conheço essa creatina há uns 20 anos. Essa aqui é a versão importada, mas distribuída pela CR, né? CR Nutrition. Aprovada. Variação de menos 11,7%. Creatina 100% pura. 3 por 3. Vocês tenham muito cuidado ao comprar essa creatina, pessoal. Comprem só de revendedores oficiais. Porque a quantidade de falsificação dessa creatina não é brincadeira. Wise Health. Não conheço essa marca. Aprovada. Com variação de menos 7,7%. Versão pura. 3 por 3. Aí o pote dela. Aprovada. Agora vamos analisar aqui as que foram reprovadas em teor e rotulagem. As creatinas que não aprovaram nos laudos. Que não deu o que disse ter. Vamos começar aqui pela Absolute Nutrition. Que inclusive se pronunciou. Fez algo aí que eu considero correto. Ela não passou. Ao invés de entrar com uma liminar na justiça. Eles simplesmente reconheceram que pode ter havido uma falha. Talvez de matéria-prima. Enfim, não se sabe. E que vão correr atrás para corrigir. Parece que mandaram tirar do mercado também, né? Os lotes que não passaram no laudo. Então vamos verificar aqui. Eles já até soltaram um laudo novo, inclusive, tá? Ela deve ser analisada novamente, essa marca. Então aqui ela constou uma variação de 32,3%. Essa aqui é uma versão com sabor misturada, né? A cada 10 de produto tem 3 de creatina. Então ela não passou. E teve essa situação aí que eles se pronunciaram, reconheceram, recolheram o lote. E já está circulando um laudo novo deles aí. Que a própria Absolute fez. Que segundo eles está tudo resolvido. A versão sem sabor. Que era para ser 100% pura, né? 3x3 deu 37% de variação. Está bem famosa essa marca aí. Então, assim, pelo posicionamento da Absolute aí, parabéns. É isso aí que faz. O que tem que fazer é olhar, ver o que aconteceu, né? Corrigir. E não meter processo na galera aí. Ou entrar com liminar, enfim. Isso aí não é o melhor caminho. Health Labs. Essa marca eu já vi ela. Health Labs teve 100% de variação. Ou seja, é uma creatina que não tem creatina, tá? Seria um produto aqui misturado. 10 de produto por 3. Mas não deu nada de creatina, né? Sabe-se lá o que tem dentro disso aí. Se é carboidrato ou o que que é. Uma pena. Uma pena mesmo. Reprovadíssima. Vamos lá para o próximo. Intilab. Essa marca aqui eu não conheço, mas já vi nos marketplace da vida aí para vender. Olha só. 100% de variação. Outro produto aqui que não tem creatina. É até engraçado, né? Para não dizer triste. Uma creatina que não tem creatina. Olha, essa aqui em teoria era uma 100% pura, hein? 3 por 3, ó. Mas não deu nada de creatina. Eita. Imagina, hein? Uma pessoa aí que está comprando isso para um tratamento. Porque não é todo mundo que usa creatina só para ficar forte, não. Galera, toma isso aí para determinadas situações aí. Até quem tem diabetes, às vezes usa tipo 2. Imagina, hein? Comprar uma encrenca dessa aí. Muscle Farm. Lembrando que essa Muscle Farm aqui não é a Muscle Farm dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é uma versão nacional que está dando problema aí, adoidado. Olha só. 100% de variação. Outra creatina sem creatina dentro. Uma pena. Era para ser 100% pura, ó. Mas não tem nada de creatina aqui. Eita. Nitromex. Nitromex. Nunca ouvi falar. 59% de variação. Eita, Nitromex. Bora corrigir isso aí, hein? Não conhecia aí. Esse nome aí está sugestivo, hein? Nitromex. Reprovada. E Ravena. Essa Ravena aqui, ela é famosa. Não no bom sentido. Olha aí. 100% de variação. Era para ser um produto 100% puro. Olha aí. 3 por 3. Mas olha só que coisa, hein? 100% de variação. Galera, isso aqui é muito sério, pessoal. Evitem comprar suplemento em site. Estranho. Cuidado com marketplace, tá, galera? Vou passar por cima aqui das marcas de novo. Vocês irem vendo. Essas aqui são as que foram aprovadas. Com erro de rotulagem, mas com produto ok. Então, galera. Cuidado. Compra em site oficial. Compra marca confiável. É o que eu falo. Não fica procurando só preço, não. Porque olha aí, ó. Complicadíssimo. Então, aqui as reprovadas em teor e rotulagem. E aqui as aprovadas em rotulagem e teor. É isso aí, galera. Valeu. Em breve eu vou lançar o vídeo das outras também. É porque ainda não está no site aqui da Benutri. Quando tiver o site eu já vou postar. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E até a próxima.